Setembro é o aniversário do CETA na taca vista. Vai ter prêmio para o povo, anota na sua lista. No mês de aniversário do CETA, a cada cem reais em compras, você ganha um cupom e concorre a prêmios. Um Renault Sandero e três motos Honda Li de zero quilômetro, além de dez Smart TVs 3D. E aproveita nossas ofertas. Açúcar Cometa, um e dezenove. A Chocolatado Todd, três e noventa e oito. Macarrão Adria, um e quarenta e nove. Vem correndo pro CETA. Vem correndo pro CETA.